O pessoal tá com medo de uma rãzinha redessa. Olha a bichinha, ó. Olha o oinho dela, ó. Olha aí, ó. Olha como ela é lindinha, ó. Como é que o pessoal tá com medo? Olha o coração dela, olha o coração dela, ó. Não, isso é pra mijar, isso é pra mijar. É não, mano. Isso é o coração dela, a bichinha. Tá nervosa. Ela tá nervosa porque eu peguei ela, ó. Fiz, porque senão ela vai voar, ela vai voar. Ela vai voar. Ela vai voar, ela vai voar. A bichinha, mano. A bichinha gosta de lugar frio. Sabia? Olha aí, ó. Vai pular, vai pular. Deixa ela pular, bichinha. O pessoal com medo do negocinho redesse. Pula, minha filha. Pode pular. Isso. Pula, minha filha. Como é que você tem medo do negocinho redesse? Ó, a bichinha, como é que tá, ó. Olha aí, ó. Vinicinho e seus bregas. Olha aí, ó. Faltou mesmo. Tá vendo, gente? O pessoal tem medo. Tem muita gente que tem medo, né? É. De uma rãzinha redessa aqui. Ó, o Vinicinho não tem, ó. Ó, o Vinicinho não tem. Olha aí, ó. A bichinhazinha, ó. Como ela é linda. Tá vendo como ela é linda? E o pessoal com medo da bichinha, ó. Ela não... Ela me já na tua mão tá aleijada. Ó, é. Que aleijada. Tem gente que fala que... Que fica aleijada com uma rãzinha dessa. Isso aqui tem lá... Faz mal a ninguém, rapaz. Olha aí, ó. Tá com medo, ó. Tá com o coração batendo a 180 por hora, ó. Você é mesmo isso? Ela já fez, já. Eu vou soltar ela na natureza. Olha aqui, ó. Vou soltar ela, ó. Pular. Pra ela pular. Olha aí, gente, ó. Olha aí, ó. Ó. Quer não, ó. Ela não quer. Ela gosta de lugar... Ó, pulou, ó.